Música Shabbat shalom mais uma vez, você que está aí nos acompanhando através das nossas redes sociais, principalmente do nosso canal do Youtube, youtube.com.br ensinando de Sião. Então, meus irmãos, nós estamos aqui já caminhando para o término do livro de Bemidbar, de Números, essa trajetória repleta de drama, bênção, traição, maldição, a história dos filhos de Israel, atravessando o deserto, ela daria uma excelente novela, como já deu, já tem novela aí que está recontando essa história, talvez não de uma forma muito verídica, mas é interessante quando se contextualiza, quando se adapta as histórias da Torá para a mídia televisiva. Mas, realmente é uma história repleta de ação, repleta de drama. E nós chegamos aqui no capítulo 25 de Bemidbar, com a paraxá Pinhas, dê uma olhada aqui na tela, a paraxá Pinhas, ou Finéas, como deve estar na sua Bíblia, números 25, 10, até 29, 40. Primeira reis aí, a história do profeta Eliar ou Elias, depois do evento lá dos profetas de Baal, e continuação da Brita Radachá, Lucas, capítulo 23. Pessoal, vou recontar a história para vocês, nós tivemos na última porção, a vinda do feiticeiro Bilam, Balaão, e Balaão, então, ele tenta amaldiçoar o povo de Israel por três vezes, ele não consegue acabar abençoando o povo de Israel por quatro vezes, sendo a quarta bênção tão famosa e ungida, que nós, todo judeu, canta a bênção de Balaão, no início do serviço da Torá, quão amáveis são as suas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, Israel. Quem disse isso, quem escreveu isso, foi Balaão. Mas ele foi tão cheio do Espírito Santo, que nós, judeus, testemunhamos que ele foi usado por Deus, e usamos essa bênção que ele proclama sobre nós mesmos, todo início de serviço. E Bilam, Balaão, ele não consegue, então, amaldiçoar o povo, ele fala para o rei Balaão, como é que eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? É povo abençoado. Eu não posso mudar, eu só falo aquilo que Deus me dá para falar. E ele conhecia o Deus de Israel. Ele menciona o tetragrama, o nome impronunciável de Deus, ele sabia. Então ele tinha uma espécie de relacionamento com Deus. Só que tinha uma coisa que ele desconhecia. O povo de Israel ia atorar de Deus. Os mandamentos de Deus. Ele desconhecia isso. E o que ele quis fazer? Como ele não conseguiu amaldiçoar o povo, ele instrui Balaque, o rei Moabita, para fazer Israel perecer de dentro para fora. Como? Fazendo Israel descumprir a Torá. Fazendo Israel rasgar o contrato de casamento entre o povo e Deus. Porque lá no Sinai houve um casamento. Quem fala isso foi o próprio Deus, não fui eu. Só você lê Jeremias capítulo 2, Jeremias capítulo 31. Houve um casamento entre Deus e o povo de Israel. Deus chama Israel de minha noiva. E qual foi o contrato de casamento? A Torá, a lei. É aquilo que Israel deveria obrigar-se. Aquilo que Israel deveria escrever no coração. Então Balaão pensou, eu vou acabar com esse casamento, eu vou tornar o povo desprotegido, se eu conseguir fazer o povo anular, cancelar a Torá de Deus, esse contrato de casamento. E o que ele faz então? Ele instrui o rei Balaque a enviar Moabitas e Midianitas, que eram as mulheres mais sedutoras da época. E essas mulheres iam seduzir o povo de Israel. Não é só a sedução do sexo e da luxúria, não. Elas iam instigar o povo a adorar os seus deuses, que era o Baal Peor. Gente, a pior divindade da antiguidade era esse tal de Baal Peor. Era o Baal que era adorado no Monte Peor. Dizem os estudiosos que o culto a Baal Peor, ele era feito não só com orgias sexuais, você entrava no templo do Baal Peor e tinha orgias sexuais, mas tinha uma forma de adoração horrível. A pessoa comia, tinha lá os banquetes do templo, a pessoa entrava no templo, ela comia, 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 defecava na frente do ídolo e as fezes ali eram uma forma de adoração ao Baal Peor. E toda adoração, quem entrava no templo de Baal Peor tinha que ter a parte de baixo do corpo descoberta, tinha que andar nu da parte do corpo, da cintura para baixo. Imaginem o aspecto. Imaginem o aspecto. Imaginem a sua esposa entrando, participando de uma coisa dessa. Assim sentiu-se Deus quando viu o povo de Israel sendo seduzido por aquelas moabitas e midianitas. vem em praga da parte de Deus e começa a consumir o povo. Deus fala com Moisés, executa todos os chefes do povo. E Moisés fica tão temeroso que ele fala com cada um dos chefes para executarem os idólatras. E o povo morrendo, e o povo padecendo, e o povo prostituindo. Estava um caos. Moisés e Arão não sabiam o que fazer. Nesse inteirinho, nesse caos todo, surge um homem chamado Pinhas. Finéas. Filho de Elazar. Filho de Arão. Neto de Arão. E esse Finéas vê aquela cena toda, ele não pede permissão para ninguém, ele não pensa no que seria politicamente correto, ele não pondera muito não, ele pega uma lança. E há pouco tempo atrás, o príncipe de Simeão, da tribo de Simeão, chamado Zimri, desfila com a princesa Moabita, Cosbi, filha de Tsur. E eles desfilam na frente da tenda da congregação. Eles passam em frente à tenda da congregação, em desfile, afrontando Moisés e Arão, querendo passar para o povo, a imagem, o ensino de é listo o que nós estamos fazendo? Essas inclinações foi Deus quem nos deu? Então estamos sendo o que ele nos criou para ser. Vamos nos entregar a essas paixões carnais. Tem algo mais natural do que fazer sexo? Não são esses desejos da parte do próprio Deus? Não foi Deus que nos criou assim? Para que nos restringir? Para que acatar a lei de Deus que nos restringe, que nos freia? O que é isso? Vamos dar asa à cobra. Vamos dar vontade. Vamos fazer a vontade da nossa carne até o fim. Vejam, eu sou líder em Israel. Ela é princesa midianita. Façam como nós. E eles desfilam e entram numa tenda e começam a fazer sexo na frente da tenda da congregação. Moisés não sabia o que fazer. Arão não sabia o que fazer. O povo morrendo, o povo pranteando, caos. Aí surge o Fineias. E Pinhas pega uma lança, entra naquela tenda e com um golpe só perfura os dois pecadores. E a Torá fala que imediatamente a praga cessou sobre o povo de Israel. 24 mil morreram. Naquele dia. Deus chama Moisés e fala, olha, vou projetar pra você aqui as palavras de Deus a Moisés em relação a Fineias. Números 25, capítulo 11. Pinhas Ben Elazar Ben Aarona Cohen Traduzindo Pinhas Filho de Elazar Filho de Aarona o sacerdote Desviou o meu calor Remati de sobre os filhos de Israel como que ele desviou o calor de Deus Através do seu ciúme o zelo pelo meu ciúme por eles Pinhas foi contaminado com o ciúme de Deus e ele foi contaminado pelo zelo de Deus que a palavra zelo e ciúme em hebraico é a mesma coisa Caná e não terminei com os filhos de Israel por causa do meu ciúme o ciúme é um sentimento que consome trágico na maioria das vezes Pinhas foi abençoado depois o Fábio leu aqui muito bem Deus abençoa Pinhas com uma aliança perpétua de paz Brit Shalom Pinhas herdou o sacerdócio eterno um sacerdócio contínuo ele a sua casa porque foi contaminado com o zelo de Deus porque foi contaminado com o ciúme de Deus ciúme de Deus por quem pela sua noiva Pinhas viu que o povo estava rasgando o contrato de casamento traindo o noivo o seu Deus ele não pensou duas vezes ele não pediu permissão para Moisés ele não fez escondido meu irmão um sacerdote a segunda geração sacerdotal matar um príncipe em público com certeza ele seria morto em ocasiões normais ele seria morto na hora e o que que isso podia acarretar com os midianitas puxa vida esse tal Pinhas matou a nossa princesa vamos lá acabar com os filhos de Israel olha o conflito internacional que ele podia gerar mas ele não pensou nada disso sabe quem era Phineas vou lembrar você quem era Phineas Pinhas ele era filho de Elazar só que esse Elazar filho de Arão tomou para si uma das filhas de Putiel quem é Putiel ou Heuel Getro opa então se ele tomou uma das filhas de Getro irmã de Tzipora mulher de Moisés o avô materno de Pinhas era quem Heuel quem era Heuel Getro sacerdote de Midian sumo sacerdote de Midian pagão até não poder mais gentios então você imagina o Phineas o Pinhas junto com seus primos o tipo de rejeição que esse homem devia que esse jovem devia ter os filhos de Arão né os filhos os netos outros netos de Arão com ele em relação a ele ah não ou os próprios filhos de Israel em relação a ele Phineas você não tem um sangue puro Phineas Phineas você tem um avô pagão gentil você tem sangue gentil você não é puro você não tem pedigree você não poderia ser sacerdote sobre nós jamais você é misturado Phineas você tem ancestralidade pagã você não tem você não está apto a ser sacerdote em Israel você não tem o que precisa ter então um homem que já devia enfrentar marginalização e rejeição da parte dos seus irmãos o que ninguém dava nada por ele ah esse aí com certeza não vai assumir o lugar do pai mas foi ele que desviou o calor de Deus sobre os filhos de Israel por quê? porque ele foi cheio de caná diga caná ciúme zelo ele não aceitou ver o povo de Deus transgredindo a lei de Deus ele foi cheio do zelo de Deus pela sua noiva ele foi contaminado com o zelo de Deus e ele foi consumido por esse zelo culminando na sua atitude drástica radical sim mas naquele contexto naquela época extremamente necessário porque se não fosse Phineas o povo de Israel teria perecido por completo se não fosse Phineas não haveria Messias se não fosse Phineas não estaríamos aqui hoje um homem que foi contaminado com o zelo de Deus não com o zelo próprio o zelo próprio o ciúme dele se tornou o ciúme de Deus e este é o tema do meu estudo hoje qual é o zelo que tem te consumido qual zelo você tem tido eu quero dizer para você que o que nós precisamos mais nesses dias é de homens e mulheres como Phineas e não estou falando em relação ao nível que isso é Phineas não estou falando em relação ao terrorismo você se tornar um assassino em nome em nome não é isso que eu estou dizendo estou falando que nós hoje precisamos ter o zelo o ciúme de Deus em nós ciúme pelo seu povo nós temos que nos sentir como Phineas indignados de ver o povo do eterno padecendo sendo contaminado com falsos deuses nós temos que nos indignar ao vermos o povo do eterno desprezando a lei de Deus a Torá porque esta foi a doutrina de Balaão doutrina que é nos alertada através de Pedro Judas escreve sobre essa doutrina e Yeshua lá em Apocalipse 2 fala dessa doutrina de novo maldita doutrina de Balaão que instigou os filhos de Israel a abandonarem a lei de Deus e a se prostituírem e comerem comidas consagradas a ídolos Phineas é o antídoto para a doutrina de Balaão e se Yeshua nos alertou sobre essa doutrina eu digo a você hoje é uma doutrina que está mais do que presente nos dias atuais não foi à toa que Yeshua nos alerta lá em Apocalipse e aquela exortação lá é atemporal não serviu só para aquela congregação em Pérgamo serve para mim e para você hoje tem pessoas com poder midiático que se levantam e declaram exatamente o que Balaão falou para Balaque abandonem a lei de Deus vocês não precisam da lei de Deus vocês tem que ser livres meu irmão a doutrina de Balaão está presente está atuante e quer saber mais? a praga já está entre o povo quantas pessoas tem caído quantas pessoas tem sucumbido porque aderem a doutrina de Balaão e não possuem o zelo de Deus não é só ser contrário a doutrina de Balaão você tem que ser possuído pelo zelo de Deus e tem que ter a mente descalterizada e tem que ter o espírito com discernimento para poder identificar discursos de doutrina de Balaão em nosso meio em nossos dias nas nossas igrejas e sinagogas Pedro Shimon Kefa Pedro cheio do espírito do ruar de Deus alerta aquela comunidade no primeiro século e alerta-os em relação a doutrina de Balaão e eu quero ler para você que parte do discurso de Pedro só escute não dá para ler tudo seria todo capítulo 2 de 2 Pedro mas não dá Pedro começa falando assim da mesma forma como lá no deserto houve falsos profetas entre vocês vão surgir falsos mestres que com toda sutileza vão fazer vocês seguirem doutrinas de demônios eu chamo assim ou doutrinas heréticas sutis pessoas de retórica pessoas com boa homilética pessoas com o dom da palavra com o dom da comunicação vão instigar o povo a seguir a doutrina de Balaão e olha o argumento deles gente isso aqui olha verso 12 eu vou ler escute esses falsos mestres todavia são brutos e racionais naturalmente feitos para presa e destruição falando mal daquilo em que são ignorantes e na sua destruição também hão de ser destruídos eles falam mal é da lei de Deus o contexto aqui é lei de Deus porque o falso profeta fala contra a lei de Deus o falso mestre vai falar contra a lei de Deus e Pedro fala eles falam mal de algo que não entendem quando eu ensino a torar aqui todas as semanas para vocês quando nós gravamos programas mais de 700 horas no youtube gratuitas para você entender o que é a lei de Deus é porque eu sou cheio do espírito que encheu Davi a tua lei é boa ó como amo a tua lei nela medito de dia e de noite lâmpada para os meus pés é a tua torá e lâmpada para os meus caminhos é esse espírito que nos guia e em 2 Timóteo 3 versos 5 e 16 Paulo fala a lei de Deus não salva mas ela te conduz a salvação através de Cristo porque não leia o texto eu não prego a lei para te salvar eu prego a lei para que você ande no caminho de Deus e não se desvie dele assim como Davi escreveu a gente tenta pregoar aqui a lei de Deus a torar uma lei santa e boa que Paulo fala em Romanos capítulo 7 a lei é santa um mandamento santo justo e bom o homem interior tem prazer na lei de Deus não odeia a lei de Deus o homem interior o homem espiritual o homem carnal odeia a lei de Deus o falso mestre odeia a lei de Deus o homem espiritual o homem segundo o coração de Deus tem prazer na lei de Deus e tem a lei escrita dentro dele e a lei nos mostra Yeshua nos mostra o Messias gente quem falou isso foi o próprio Yeshua João capítulo 5 Moisés escreveu a meu respeito se vocês não aceitam a minha pessoa vocês não aceitam Moisés porque ele escreveu sobre mim olha aqui uma alusão disso aqui Phineas tem pessoas que começam a estudar um pouquinho de judaísmo vem pra mim e fala assim e Mateus toda essa ideia de Yeshua sacrifício de um homem espiar pelos pecados de um povo que isso Deus não aceita isso não não existe na Torá não um vai pagar pelo pecado dos outros o sangue de quem que você acha que trouxe capará é o texto que está em hebraico capará expiação o sangue de quem que trouxe expiação pro povo de Israel lá no evento de Phineas quem foi quem foi o sangue que remiu o sangue de Zimri o sangue de um pecador e de uma pecadora trouxe expiação pra 6 milhões de pessoas 3 milhões de pessoas sei lá quantos já tinham agregado a Israel nessa época o sangue de um ímpio de um casal de ímpios trouxe expiação pra milhões quanto mais o sangue de um justo quanto mais o sangue do filho de Deus tá o exemplo na Torá de hoje como é que esses falsos mestres vão te convencer que a lei de Deus é coisa ruim que você tem que fazer igual os filhos de Israel lá em Baal Peô vamos fazer mesmo não aceito restrição olha recebendo injustiça verso 13 segundo a Pedro 2 recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis são no pecado engodando o que é engodar? enganar enganando almas inconstantes quem tem ouvidos pra ouvir ouça isso aqui quem é enganado pelo falso mestre e falso profeta é quem é inconstante esses são fáceis de serem enganados tendo no coração exercitado na avareza tendo o coração exercitado na avareza filhos malditos abandonando abandonando o reto caminho 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 reto reto que Davi que Davi escreve é a palavra de Deus é a lei de Deus então o que que eles fazem? eles abandonam a lei de Deus o reto caminho e dela se extraviaram seguindo pelo aí sai do caminho reto da Torá e vai seguir qual o caminho? tá aqui ó seguindo pelo caminho de Balaão filho de Peor que amou o prêmio da injustiça a pessoal os abinos falam que Balaão pereceu por causa do seu amor às riquezas do seu amor ao poder quantos abandonam o caminho reto de Deus não tô falando de Yeshua não tô falando da Torá alegam servir a Yeshua ao Messias mas abandonam a lei de Deus sabe o que eles falam? isso aqui ó eu começar a ensinar a Torá na minha igreja eu vou perder membro eu mexer com negócio de lei festa bíblica o povo vai sumir daqui por amor a riqueza ao poder extraviam-se do caminho reto verso 17 esses tais são como fontes sem água como névoas impelidas por temporal para eles está reservada a negridão das trevas e você acha que eu sou nervoso hein? e você acha que eu sou bravo ó meu irmão a igreja do eterno tem sorte que os apóstolos não estão aqui hoje em dia porque se estivessem ah meu amigo isso aqui é fichinha isso aqui é fichinha verso 18 como que eles convencem você para seguir o caminho de balão olha aqui pessoal olha aqui que coisa profética Pedro escreve verso 18 porquanto proferindo palavras jactiosas de vaidade engodam enganam compaixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro o sujeito recebe a palavra da verdade entende que Deus tem leis que guiam os justos no caminho rumo ao reino quando a pessoa está quase entendendo e andando o que esses falsos mestres fazem engodam você enganam você com palavras jactiosas com palavras de orgulho Mateus Israel Israel está na sua maioria ainda rejeitando a Cristo a igreja é o novo Israel de Deus a igreja cristã é o Israel espiritual de Deus esse povo judeu não tem mais nada a aliança que eles tinham Deus tirou e deu para a sua igreja palavras de orgulho palavras triunfalistas o ramo se revoltando contra as raízes fazendo exatamente o que Paulo fala para não fazer lá em Romanos 11 se vocês são ramos não se vangloriem contra as raízes se vocês se vangloriarem saiba que não são vocês que sustentam a raiz mas é a raiz que sustenta vocês você acha que terminou? olha o que eles falam para te enganar abandonar a Torá prometendo-lhes liberdade páscoa xabat lei Cristo nos libertou dessas coisas Deus nos chamou para termos liberdade ainda cita versículo onde há o Espírito de Deus aí há liberdade tolos estão falando pela boca de balaão Pedro alerta que eles terão esse discurso de liberdade mas continua lendo eles vão prometer para você liberdade quando eles mesmo são escravos da corrupção pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor hipócritas prometendo a você liberdade excluindo a lei de Deus prometendo a você liberdade sendo que eles mesmos são escravos do pecado sendo que eles mesmos não entendem que a Torá ela é o que liberta o homem quem é o homem livre você acha que liberdade é poder fazer o que você quiser liberdade é fazer o que dá na telha o homem livre o homem liberto é aquele que tem domínio sobre as suas próprias paixões é aquele que controla suas próprias inclinações esse é o homem livre esse é livre esse é liberto e a Torá é dada a nós exatamente para isso para controlar você aí eu pensei em fazer isso pode? não a lei de Deus fala que não pode porque isso te contamina aí eu pensei em praticar isso posso? não, não pode a lei de Deus fala que isso contamina o homem isso traz contaminação traz maldição não faça isso vão prometer para vocês liberdade usando como isso a exclusão a rejeição da lei de Deus balaão doutrina de balaão Yeshua fala sai fora aparta-te dos que apregoam a doutrina de balaão porque eles vão ser presentes na igreja de Deus nos últimos dias e o que é a doutrina de balaão? pregar contra a lei de Deus e com isso fazendo com que o povo de Deus se contamine qual é o ciúme de Deus? Deus tem ciúme de que? só você ler ler lá Jeremias 2 2 ler Oséias 2 você vai ver que Deus tem ciúme da sua noiva Israel é a sua noiva e se você está em Yeshua você faz parte deste Israel comigo? você foi aproximado unido enxertado no povo de Deus você não vira judeu você faz parte do povo de Deus mediante a obra de Yeshua então esse Israel aqui compreende você também? Deus tem ciúme Deus é um Deus ciumento ele fala isso lá nos 10 mandamentos eu sou Deus ciumento Mateus que absurdo isso é um sentimento humano um sentimento destrutivo Mateus Deus não é homem para que sinta ciúme ô meu amigo Deus na sua plenitude nos ensina através de sentimentos humanos o que ele sente quando você idolatra quando você sai do caminho da Torá ele emula o homem ele tem que fazer isso por quê? é como se Deus se personalizasse Deus tem aspectos de personalização para que você entenda o que quão grave é para ele quando você se prostra a outros deuses ou quando você coloca outros no lugar dele na sua vida o pessoal acha que idolatria é só se prostrar diante de uma estátua né? você ainda está nessa? meu irmão tem gente que idolatra profissão que idolatra família que idolatra filho que idolatra pai que idolatra religião que idolatra pastor que idolatra rabino tudo isso é idolatria e Deus é um Deus ciumento ele quer que você entenda porque você tem ciúme eu tenho você tem é assim que Deus sente quando você deixa essas coisas entrar na sua vida você já sentiu ciúme? quem já sentiu ciúme? levanta a mão aí não, pode levantar você não é humano não você é anjo coisa mais natural quem tem zelo tem ciúme e quando a sua esposa vier te reclamar com você que você está muito ciumento você fala assim meu amor não é você são os outros você eu confio em você eu não confio nos outros o mundo é mau fala pelo mundo jaz no maligno meu amor Deus trata Israel como a sua noiva portanto toda a idolatria para Deus é igual ao pecado de adultério basta você ler Oséias a doutrina de Balaão é buscar é levar o povo a contaminação e a destruição do povo através do que? da anulação do contrato de casamento é a Torá por que você tem tido zelo? você tem tido zelo de que? será? que você tem tido zelo? tem gente que acha que está tendo olha aqui tem gente que acha que está tendo zelo por Deus não, eu sou um cara zeloso mas na verdade está tendo zelo pela própria justiça pela própria religião eu tenho zelo gente, isso é o pior perigo que você pode entrar é o zelo pela religião eu tenho uma religião eu sou judeu messiânico é mesmo? é a minha religião é a certa o meu pensar é único e certo não tem lugar para nada o que os meus rabinos disseram representa a última e máxima revelação de Deus aos homens na terra é o que o Rabino Marcelo escreveu o que o Rabino Chulo ensinou é a revelação máxima de Deus para os homens na terra não precisa mais do que isso o que o meu pastor ensinou é a revelação máxima que Deus tem na terra para o homem são zelosos mas por quê? pela sua própria religião a fé tem muitos inimigos o pior deles é a religião o pior inimigo da fé é a religião por quê? não podemos ter zelo pela nossa religião pois a religião dos homens não aproxima o homem a Deus e todo zelo consome olha aqui eu estou citando Filipenses para você aqui a Bíblia tem exemplo de pessoas zelosas por Deus contaminadas pelo zelo de Deus e pessoas contaminadas pelo zelo dos homens pelo zelo religioso quer um exemplo de homem que foi contaminado pelo zelo de Deus além de Phineas Davi foi cheio do zelo de Deus ele via um lá descendo e afrontando a noiva caluniando a noiva depreciando a noiva ele falou não aqui não aqui tem Deus aqui é a Deus que zela por nós o que você tem que ter? olha aqui fica preocupado em ter religião não o que você tem que ter? você tem que ter fé em Deus tem que ter confiança em Exua e tem que obedecer aos mandamentos de Deus esse é o caminho que te leva à vida essa é a religião e eu estou incluindo aqui antes de você citar para mim Tiago eu estou incluindo aqui que aquele que guarda os mandamentos de Deus ajuda viúvas ajuda os necessitados ajuda os mais pobres então o segredo é aqui é o pilar da fé fé em Deus confiança em Exua e obediência aos mandamentos de Deus essa é a religião que Deus tem para você esse estilo de vida vai te trazer paz vai te trazer alegria vai te trazer propósito existencial o problema do cristianismo hoje é crise existencial crise identitária não sabem quem são não sabem quem foram enxertados não sabem ah mas eu sou zeloso eu sou luterano eu sou calvinista eu sou metodista eu sou presbiteriano eu sou isso eu sou assembleano meu irmão tenha zelo pelo zelo de Deus se você tiver zelo pela sua religião olha o que aconteceu aqui eu citei aqui Filipenses 3 6 o que acontece lá Paulo dando testemunho que ele era zeloso Paulo era zeloso era pela sua religião e olha o que ele fez ele perseguia e encarcerava os santos e ele dizia eu fazia isso achando que estava tendo zelo pelo meu Deus quando na verdade estava tendo zelo pela minha religião a religião cauteriza o intelecto e o coração do homem convicções quanto mais religioso é o sujeito mais intolerante ele é mais ignorante e mais conflito ele gera a mente religiosa afasta o homem de Deus e o aproxima o homem ao próprio ego do homem a própria justiça do homem as pessoas religiosas confiam muito na própria justiça nós fazemos isso nós fazemos obras sociais nós fazemos aquilo nós estudamos a Torá nós estudamos o Hebraico eu faço isso eu faço aquilo eu oro três vezes o Shema eu pá 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 ele é justo tem um homem empregador do século XVIII muito interessante a vida dele chamado George Whitfield George Whitfield nasceu na Inglaterra e estudou em Oxford e lá em Oxford ele encontrou com o grupo dos santos o grupo que os irmãos Wesley coordenavam lá na universidade um grupo de estudo bíblico e eles eram muito assíduos no estudo da palavra em obra social e tal e o Whitfield sempre sentia necessidade de pregar o evangelho vocês estão fazendo demais vocês são os bons aí os irmãos Wesley vocês são vocês falam vocês fazem mas e o povo e os operários e o camponês e o povo que está lá na rua e o povo que está desacreditado nós temos que levar o reino de Deus às ruas ao povo anunciar mas eram muitas vezes presos na própria religiosidade esse filho então meio que desentendeu lá com os irmãos Wesley e começou a pregar nas ruas foi o primeiro pregador de ruas que a gente tem na história da igreja assim na história moderna ele foi responsável por um grande avivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos ele ia para as colônias americanas nem tinha proclamado independência americana ainda 1776 foi antes e ele ia nas colônias e pregava o evangelho nas ruas ele se encontrou com George Washington e George Washington falou meu filho você tem um dom da retórica você fala muito bem George Washington começou a tentar imitá-lo porque ele estudou para ser ator quando era adolescente então ele quando ele pregava a palavra de Deus ele fazia coisas que os outros pregadores da época não faziam ele gesticulava ele andava de um lado para o outro ele falava umas vezes falava mais alto outras vezes falava mais baixo às vezes acho que eu sou meio discípulo desse Whitefield e ele trouxe uma mudança significativa para a igreja de Deus no século XVIII pessoal porque ele entendeu eu não preciso ser zeloso pela minha religião pelos meus fundadores eu tenho que ser zeloso por Deus eu tenho que ter o zelo de Deus e ele viu o povo ele viu a igreja padecendo e falou eu tenho que ir lá eu tenho que ir lá eu tenho que pregar nos campos nas cidades nas esquinas temos que ter o zelo de Deus qual é o zelo de Deus? eu vou falar para você você tem que ter zelo por Israel assim como Finéas e Davi você tem que ter zelo por sua casa assim como Yeshua teve você tem que ter zelo pelo seu nome você tem que ter zelo pelo seu Messias e você tem que ter zelo pelo seu reino vamos ser como os primeiros seguidores de Yeshua vamos voltar a ter o zelo de Deus o zelo de Deus é o zelo que pertence a Deus você tem que imitar a Deus no seu zelo no seu ciúme olha uma ocasião onde Yeshua foi cheio do zelo de Deus oh meu irmão essa palavra é especial demais duas vezes Yeshua faz isso duas vezes ele faz isso a primeira foi aqui em João 2 olha estando próximo o Pessar subiu Yeshua para Jerusalém e encontrou lá no templo o pessoal vendendo boi vendendo ovelha vendendo pomba vendendo o cambista lá sentado vendendo buceirinha da unção cordãozinho do milagre copo de água bendito água do rio Jordão que vem do rio Arruda e estavam fazendo tudo lá e tendo feito um azorrago e um chicote de corda expulsou todos ali do templo bem como as ovelhas e os bois derramou no chão os dinheiros dos cambistas virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas tirem essas coisas daqui não façam da casa do meu pai casa de negócio lembraram-se os seus discípulos do que está escrito Salmo 69 verso 9 o zelo pela tua casa me consumirá tem que ter zelo pela casa de Deus nós não temos mais um templo erguido lá em Jerusalém mas nós temos lugares onde Deus se manifesta e onde nós o adoramos todos os dias todas as semanas tem que ter zelo por este lugar estou falando mesmo do local e a alusão que nós somos o templo de Deus também serve você é o templo de Deus tem que ter zelo pelo seu corpo não pode ficar doente não pode comer demais não pode tem que se cuidar tá bom? tem que se cuidar mas ao mesmo tempo tem que ter zelo por este local aqui que foi Deus que nos deu nós temos zelo por este local aqui não é qualquer um que eu ponho aqui neste pulpo para poder ensinar a torar para vocês não o zelo pela tua casa me consumirá e olha e olha a outra vez que isso aconteceu foram duas o povo não aprendeu pela primeira vez tendo Yeshua entrado no templo expulsou todos que ali vendiam e compravam também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes está escrito a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos Isaías vocês porém transformaram a casa do meu pai num convil de salteadores ele citou aqui Jeremias 7 e eu urjo você a ler esses capítulos Jeremias 7 porque lá Deus fala assim ó casa de Deus né vocês vão lá cometem todo tipo de pecado vão lá adulteram mente exploram o inocente aí vai no templo casa de Deus casa de Deus estamos salvos aí sai e comete pecado volta casa de Deus que casa gloriosa templo do Senhor templo do Senhor Deus fala assim dá uma olhada em Chilo está vendo lá o que eu fiz com Chilo por causa do pecado do povo assim eu vou fazer com essa casa porque vocês transformaram a minha casa num convil de salteadores num convil de ladrões se tornaram religiosos perderam o zelo pela minha casa pelo meu nome Yeshua profetizou a mesma coisa em três dias não vai sobrar pedra sobre pedra e está lá até hoje não tem tempo temos que ter o zelo de Yeshua o zelo pela casa de Deus e se você quiser saber esse negócio de que Yeshua falou lá em João que eu vou preparar para vocês moradas na casa de meu pai muitas moradas lê Jeremias certo que você vai entender o que Jesus quis dizer casa de meu pai tem muitas moradas não é no céu porque Deus fala com Jeremias se o povo se voltar para a minha palavra se o povo parar de oprimir o ófão parar de extorquir do estrangeiro eu vou dar casa para eles aqui no meu monte vão morar comigo aqui nessa casa o judeu via tanto a presença de Deus no monte Moriar no templo que o desejo do judeu era o que? era poder morar ali você ia acordar de manhã e ia vir a xerriná você ia acordar depois do almoço e almoçar vendo a presença de Deus no templo então o desejo do judeu era morar do lado do templo era construir um puxadinho e morar ali do lado e Deus fala se vocês guardarem as minhas leis e escreverem no seu coração eu vou dar casa para vocês aqui do meu lado e é isso que Yeshua quis dizer não tem nada a ver com você morar no céu porque o zelo você tem que ter zelo pelo povo de Deus porque o zelo porque zelo por vós com o zelo de Deus visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura para um só esposo que é o Messias esse é o zelo de Deus zelo pelo seu povo não deixe a noiva trair o noivo eu termino dizendo que eu quero eu oro eu oro para que nós possamos ter o zelo que os primeiros discípulos de Yeshua tinham se você acha finésio muito radical então espelhe-se nos primeiros discípulos lá de Atos vamos ver o zelo aqueles tinham zelo porque eles tinham zelo vamos ver os primeiros seguidores de Yeshua tinham zelo pela Torá leia Atos 21-20 bem vez irmão Paulo quantos irmãos há entre os que creram e todos são zelosos da lei da Torá tem que ser zeloso da Torá como aqueles primeiros discípulos foram lá em Atos 21 número 1 tem que ser zeloso da Torá não pode entrar em doutrina de balão número 2 temos que ser zelosos por boas obras Tito Paulo ensina para o jovem Deus separou purificou para si um povo zeloso de boas obras tem que ter zelo por boas obras estou falando aqui para vocês vamos fazer obra social mais constante aqui nessa casa tem oportunidade para você procure o o Alexander hoje não vai embora para casa sem participar desse evento sábado que vem meus irmãos temos que ser zelosos por boas obras é oportunidade que a casa está te dando pegue tenha zelo e número 3 temos que ser zelosos pelo Messias e Yeshua e pelo seu reino porque eles perseveravam unânimes na oração no partido pão no templo diariamente recebendo o apreço a graça das pessoas eu sou zeloso por Yeshua eu vejo gente falando bobagem sobre o Messias aí meu sangue sobe aí eu fico meio gofinéas me dá raiva me dá me ira o meu coração de ver pessoas tolas falando o que não sabem em relação a Yeshua pessoas que nasceram de novo aqui conosco que foram cheios do Espírito de Deus e passam horas vendo rabinos na internet e vem para a gente é esse Yeshua pode ter sido um bom judeu mas ele não pode ser o Messias por que não meu irmão é porque não tem paz mundial e quem disse que o Messias vai trazer paz mundial você não lê Isaías 53 quem disse que ele vai ser queridinho pelo seu próprio povo é talvez esteja para nascer o Messias ah é ah é então vamos voltar para a Bíblia Isaías fala que ele tem Isaías fala que ele tem que padecer pelo povo de Israel é mas essa profecia pode ser aplicada a Israel Israel que vai morrer ah então tá então Miquéia 5 fala que ele tem que nascer em Belém ok então se vier o Messias hoje ele tem que nascer em Belém e ele tem que ser judeu ele tem que ser da casa de Davi tá bom agora vai um judeu tentar entrar em Belém hoje o que vai acontecer com ele vai lá tenta você como judeu entra em Belém tenta entrar em Belém para você ver o que vai acontecer com você como é que vai nascer um judeu hoje em Belém meu irmão é tá Zacarias 9 fala que ele tem que entrar em Jerusalém no jumento tá bom qualquer judeu que entrar em Jerusalém no jumento ou ele vai ser atropelado ou vai ser trancafiado no hospício não vão cumprir a profecia fala que ele tem que vir de Israel que ele vai ser rejeitado então esse Messias que já pregou aí que nasceu no Brooklyn lá no Queens que morreu há algumas décadas que nunca pôs os pés em Israel não pode ser o Messias me desculpe meu irmão crer que eixou o Messias é questão de necessidade imagina como que um judeu nos dias de hoje vai conseguir cumprir as profecias para ser o Messias ah então um judeu num jumentinho lá hoje em Jerusalém vai nascer em Belém eu tenho zelo pelo Messias já estamos vivendo épocas época onde Deus está descortinando o entendimento do nosso próprio povo e eles estão quebrando tradições e paradigmas estão quebrando tradições de homens e estão começando a ler a Bíblia estão começando a voltar para Torá chega de tradição tem tradição boa tem tem tradição da Bíblia tem mas tem muita tradição errada que distancia o povo de Deus é hora de voltar para a Bíblia voltar para Torá voltar para os profetas é hora de começar a estudar profeta então temos que ser zelosos mais uma vez ó pela Torá temos que ser zelosos por boas obras temos que ser zelosos pelo Messias e pelo reino de Deus porque só assim teremos a restauração em nossos dias em nome de Yeshua amém e amém se você gostou e foi abençoado com esse estudo inscreva-se em nosso canal do Youtube considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil Israel e no mundo doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo um grande abraço e xalão xalão um grande abraço e xalão xalão Legenda Adriana Zanotto